Música 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 Fato de meu lado, me madri no subconsciente Vejo nos seus olhos que você nunca sente Não dá pra negar que seu amor ainda é meu E meu amor é seu Será que meu destino é pra sempre te amar? Já sinto seu perfume se espalhando o teu ar A linha de distância te abate a esperança de te ver Só você e eu, sempre que a rua resolve aparecer A cruz da cidade se flora e sem querer Assim sou eu, sem seu amor Escondido, escondido Nesse momento você vai me falar Vindo de novo na certeza de te conquistar E você vai me conquistar E você vai me entender Que eu só sei Amar você Amar você Sempre que a rua resolve aparecer Se flora e sem querer Se flora e sem querer Assim sou eu Oalal Parabéns ao casal Tão bonito as postes de bate, as cabeças, as descidas, achei muito, muito bonito. Também ocorreram alguns problemas, vocês desceram da energia um pouco até o final. Então eu estava esperando que pelo menos no final vocês dessem uma crescida. Aí não aconteceu, porque vocês ficaram abatidos. Então acontece. E aí o que acontece tem que não se deixar levar e continuar seguindo. Seu Deus do céu é muito bem. Amém. Amém.